Fala galera, eu sou o Brené Mariano e bem-vindos para mais um vídeo de Among Us Sim galera, e hoje eu vou fazer um vídeo que vocês gostaram bastante, pediram muito, deixaram bastante like Pra eu trazer a parte 2, que é jogando Among Us com o Rinaldinho Sim galera, eu vou jogar Among Us com o Rinaldinho Na primeira vez que eu joguei, eu não tinha chamado ele, então ele entrou, só que ele entrou pelo Instagram Só que dessa vez, eu vou chamar ele pra garantir que é ele mesmo, entendeu? Vou mandar um áudio pra ele aqui Peraí, 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 vocês ficaram sabendo da nova atualização do editor de vídeos Wonderchef 1h10? Essa atualização está cobrindo muitas novas funções, como a nova função Motion Tracking Que basicamente é a função que pode gravar o movimento de pessoas ou objetos especificamente E o efeito que isso dá é incrível, né? Como vocês estão vendo aí no vídeo Além do Motion Tracking, tem muitas outras funções úteis no Filmora 10 Como o audio ducking, keyframing, correspondência de cor, além de poder gravar a tela e a voz com muita facilidade Vou mostrar pra vocês como que faço pra usar o Motion Tracking, que eu achei assim, muito incrível Ó, entrando aqui no programa, a primeira coisa que a gente vai fazer é clicar aqui pra importar os arquivos de mídia Agora a gente seleciona os arquivos que serão utilizados e clicamos em abrir Após fazer isso, é só jogar o primeiro arquivo na linha do tempo Depois disso, é só encontrar o momento exato em que Track Motion tem que acontecer Fazemos um pequeno corte de onde a gente quer que comece o Track Motion e onde a gente quer que termine Logo após isso, selecionaremos a imagem ou qualquer coisa que você quer que se mexa com o Track Motion No meu caso, eu escolhi o Planeta Terra Vamos alinhar ela com o tamanho do take que a gente quer que ela apareça Iremos no vídeo de base Clicaremos duas vezes Então iremos em Motion Tracking Eu vou dar uma ocultada nessa Terra por enquanto Pra gente mexer apenas nesse quadradinho Colocaremos o quadradinho exatamente onde queremos que ele fique andando E então clicaremos em Iniciar Rastreio Ele vai automaticamente rastrear aonde a gente colocou o quadradinho E seguir o ponto automaticamente Olha só que legal Quando isso tudo terminar, nós teremos o ponto seguindo a minha mão perfeitamente Vamos voltar com a Terra aqui E agora temos que colocar ela exatamente onde a gente quer que ela comece E exatamente do tamanho que a gente quer que ela fique, né? Então é só a gente clicar de novo no vídeo de base Clicamos onde está escrito NENHUM dentro de Motion Tracking E selecionaremos o nome do arquivo que aqui no caso seria o nome do arquivo da Terra Assim que a gente fizer isso, é só você voltar e ver a mágica acontecendo Olha só Então vai lá galera, libere sua imaginação com o Wanderchef uma hora dez E ó, não se esqueça de clicar no link na descrição e se inscrever lá no canal, hein? Fala mano, tudo bem? Deixa eu te falar, bora jogar uma partida de Among Us? Tô gravando aqui com a galera e eu quero ver se eu consigo ser melhor do que você no Among Us Pronto, enviei aqui pra ele, vamos esperar ele responder pra gente começar a jogar uma mangas com o Enaldo Calma aí Ó galera, ele respondeu, ó, ó Fala Breninho, animo a jogar demais, bora jogar E aqui, tô, vou te falar, tô pro player agora, viu mano? Agora, eu acho que seu caí de impostor já era pra geral Ô meu Deus do céu Diz ele que tá pro player agora, será? Será? Vamos então criar uma sala aqui Mandar pra galera lá do meu Instagram E mandar pro Enaldo, né? Pra ele poder entrar, pro Enaldinho entrar Então vou mandar primeiro pro Enaldinho, ele vai entrar na sala Depois eu vou mandar lá pra galera do Instagram Pra vocês que me seguem lá no Instagram Poderem entrar na sala também e jogar comigo e com o Enaldinho juntos Pra quem não me segue no Instagram Não perde tempo, sempre que eu fizer uma jogada assim com o Enaldinho Ou com qualquer outro convidado aqui no canal Ou até jogar sozinho, que vocês quiserem entrar Eu sempre posto lá nos meus stories o nome da sala e tudo mais Pra vocês poderem entrar e jogar com a gente, fechou? Então me segue lá, é arroba Breno e Mariano Tá aparecendo aí embaixo pra vocês, fechou? Então beleza galera, a sala já encheu aqui Vamos começar essa partida E tomara que eu comece de impostor O Enaldinho vai se ver comigo Porque no último jogo, ele me eliminou Então dessa vez, eu tô querendo eliminar ele Vambora Beleza, vamos lá Eu sou tripulante Tá, tudo bem, não tem problema Vamos lá, vamos continuar Vamos lá Vamos lá Entrar aqui já no scan E já começar com essa task aqui e sair Quero ficar sozinho com ninguém aqui, entendeu? Vamos descer, vamos descer Eu devia ter ficado um pouco mais lá na cafeteria Pra ver qualquer movimentação estranha Deixa eu olhar aqui nas câmeras O vermelho tá ali em cima O verde desceu O laranja está subindo O azul está indo Eita, encontraram o corpo do verde claro Verde claro E foi o vermelho que reportou Vermelho eliminou na minha frente E ainda reportou Eita Ok, é Vou ter que voltar no vermelho O vermelho nem se defendeu, galera O vermelho nem se defendeu Amarelo passou e não reportou Se não for o vermelho Se não for o vermelho, deve ser o amarelo então Se não for o vermelho, eu vou no amarelo, né? Mas todo mundo foi no vermelho aqui Vamos ver se era Vamos ver se era E não era Não era Eu acho que é o amarelo Eu acho que é o amarelo Só pode ser Eita Alguém tem que apertar o botão O amarelo até tirou Mandou lá pra sabotagem Pra gente não poder apertar o botão Vai lá, esperando o usuário Vai, vai, vai Alguém faça Alguém faça sabotagem comigo Isso Aí agora alguém aperta o botão 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 Vai O amarelo tá vindo atrás de mim O amarelo fechou as portas O amarelo fechou as portas Mas eu acho que ele não fechou a tempo Caraca Não Não é o laranja Não, não é o laranja Vai, aperta o botão Aperta o botão Boa, galera Boa As portas Pra gente não apertar O botão É o amarelo É o amarelo Com certeza Com certeza é o amarelo Meu Deus E se não for Se não for Eles vão falar Ah lá, o amarelo nem Nem tentou se defender Porque não tinha como não ser o amarelo Ele tentou fazer sabotagem Pra galera Tentar Ir em outra coisa Tentou fazer um monte de coisa Mas não tem jeito É o amarelo, galera Falta só o laranja voltar Eita Duas pessoas saíram Foram desconectadas O ciano E o preto E o amarelo Era um impostor Fazer o que, né? Foi eliminado, então Vamos lá Vamos continuar Aqui Já fizeram aqui, ó Oxigênio Sabotaram o oxigênio Eu já vou rapidão Fazer aqui Essa sabotagem Resolvi O Reinaldinho Veio atrás de mim O laranja também Veio atrás de mim O laranja Inclusive tá muito estre... Eita O laranja tentou me fechar Eu acho que é o laranja, galera Eu tô achando que é o laranja, viu? O laranja Ele fechou as potas Deixa eu ver aqui Ó o laranja ali Ó o laranja ali Ai, meu Deus O laranja tá vindo atrás de mim O laranja tá vindo atrás de mim Sai, 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 sai Caraca, o laranja desceu Eu vou ficar seguindo o laranja Onde que ele tá? Onde que ele foi? Ai, ele foi pra lá, ó Sai, 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 sai Cadê? Desceu Ai, o laranja ali Tá fazendo testa, hein, laranja Tá mesmo, hein? Tô vendo Ó lá, oxigênio Oxigênio, oxigênio de novo Oxigênio de novo Oxigênio de novo A rosa veio pra cá Eu também Será que é a rosa? Será que é a rosa? Tomara que não Meia, sete, três Beleza, beleza, beleza Volta, volta Quem tá por aqui? Vamos ver se a gente encontra algum corpo Não? Nada? Vamos olhar aqui dentro Quem tá fazendo aí a... Eita, só o laranja aqui fazendo Vamos ver se o laranja vai solucionar Era o laranja Caraca, não era o laranja Era a rosa Por que que a rosa não me eliminou? E por que que o laranja não fez a task? A sabotagem? Caraca, galera Eu não entendi o que aconteceu Vou até abrir outra sala Porque a minha sala desconectou E aí eu volto com vocês Vou passar o código aqui pro Renaldinho de novo Beleza, bora lá, galera Já criei outra sala Já mandei lá no Instagram Pra todo mundo entrar Já mandei pro Renaldinho E começou O que será que eu sou? O que será que eu sou? Impostor Boa, galera Sou impostor Ai, eu tô com muita vontade de eliminar o Renaldinho Cadê o Renaldinho? Cadê o Renaldinho? Eu vou eliminar ele, galera Só porque ele me eliminou na última, entendeu? Na última, no último vídeo que a gente fez Ele me eliminou Entendeu? Não teve nem dó de mim Então agora Eu vou eliminar ele também Vamos lá Vamos descer aqui Onde que ele tá? Renaldo Renaldinho Cadê você? Cadê o Renaldinho, galera? Cadê? Como que ele tá, hein? Cadê você, Renaldo? Quero eliminar você Aqui, ele aqui Eliminei Eliminei ele, galera Ele não deve estar entendendo nada Que tá acontecendo Caraca, eu ia sair nessa vente Só que o verde entrou aqui agora Tá Eliminei o Renaldo Ele deve estar muito bolado Beleza Acabei de sair por aqui E agora Beleza Encontraram o corpo Doenaldinho E mal ele sabe que fui eu Ele deve estar muito bolado Eliminei mesmo, entendeu? Foi vingança Vamos lá Cheguei no verde Com o verde Alguém perto O Breno tá gravando Alguém perto Não Ninguém por perto Cheguei com o verde É, então vamos esquipar, né, galera Fazer o quê? Ninguém viu nada Então, infelizmente, a gente vai ter que esquipar Né? Bora continuar, galera Olha, votaram Dois votaram no Anthony Olha, dois votaram no amarelo Por que será que dois votaram no amarelo? Ninguém foi ajetado Tá Agora eu posso jogar com mais calma Eu só queria me ligar do Heraldinho Eliminando ele Mas tudo bem Vamos já fazer a elétrica aqui, ó Entrar no colapso Beleza A elétrica já entrou em colapso Deixa eu entrar nessa vente Entrar aqui na elétrica Ai, meu Deus Eu tenho que eliminar esse amarelo Porque ele me viu Ele me viu saindo lá da elétrica Cadê o amarelo? Cadê o amarelo? Não, não, amarelo Não aperta o botão Boa O amarelo não apertou o botão Tá, não tem problema Vamos continuar Eliminei o preto E entrei aqui Vou entrar Vou sair lá na elétrica de novo Não vou sair aqui, ó Vou sair aqui Já vou ficar aqui nas câmeras Beleza Ó Preto eliminado ali Que foi eu E agora vamos ver aqui Tô nas câmeras Tô analisando tudo De boa Movimentação Vermelho aqui Beleza É, nada de estranho, hein Olha lá, ó Tô nas câmeras Beleza Encontraram o corpo do... Do ciano? Pera Então ninguém encontrou o corpo do preto Então eu tô de boa Porque ninguém vai achar que é eu Corpo na elétrica Eita Rosa ou amarelo? Viu alguém? Rosa Tem certeza que é o rosa? Então Vamos botar no rosa, né? Gente, não sou eu É sério Tô falando a verdade Caraca Teve um ali que falou Que eu não tô falando nada Eu tinha ido na elétrica Deixando o amarelo E o outro cara Já estava reportado Tá Todo mundo foi no rosa Ninguém foi em mim Então ninguém tá desconfiando de mim E isso é bom Rosa não era o impostor Não, não Não era o impostor O nome dele é não, não Meu Deus Vamos continuar aqui Deixa eu fingir que eu tô fazendo A tesca do cartão Fazendo a tesca do cartão Parararara Parararara Beleza Vou fingir que eu tô fazendo essa tesca aqui Vamos já Sabotar a elétrica Beleza Sabotei a elétrica Agora quem tiver aqui Eu posso eliminar tranquilamente Nossa Já arrumaram Já arrumaram Já arrumaram a elétrica Tá Vamos descer aqui Deixa eu ver quem tá por aqui O vermelho subiu Eu posso eliminar o vermelho né Posso eliminar o vermelho E reportar o vermelho Que aí fica melhor ainda Corpo do vermelho no motor de cima Um pouco acima das câmeras Não vi ninguém Tinha alguém nas câmeras A galera tá falando que eu tava rosa, ciano e amarelo Também viu o amarelo passando Ganhou um dos dois Já falei que não sou eu Tá todo mundo desconfiado no amarelo Eu vou voltar no amarelo Fazer o que? Caraca Pera A galera vai voltar no amarelo E acho que a gente vai ganhar o jogo Caraca Ganhamos o jogo E eu eliminei o Einaldinho ainda Ô dó O Einaldinho nem pode jogar a partida direito Antônio não era impostor Ganhamos Boa galera Boa A partida ganha Segunda partida Vitória concluída Então Bora mais uma Bora, bora mais Que eu tô gostando de jogar com o Einaldinho Tô gostando Ele deve tá bolado Tá até me mandando mensagem aqui Mas vamos lá Tá na hora de jogar Einaldinho Bora lá Bora jogar Começando outra partida Será que eu sou impostor? Tripulante Galera Tripulante Eita O Einaldinho foi desconectado Ele me mandou mensagem aqui Fui desconectado Eita O Einaldinho foi desconectado Então vamos jogar essa partida E aí na próxima Eu chamo ele de novo Eu mando o código pra ele de novo Vou mandar um áudio pro Einaldinho aqui Nossa mano Você foi desconectado Eu vou só jogar essa partida E aí na próxima partida Quando eu for começar Quando acabar essa aqui Eu já te mando o código E aí você entra de novo Pode ser? Pronto galera Mandei pra ele aqui de novo Deixa eu aproveitar e continuar jogando Porque a galera ficou achando Que era eu aqui Porque eu tava mandando o áudio Tá Deixa eu fazer minhas testes Aproveitar que tem muita gente aqui na elétrica Eita Encontraram o corpo do verde Encontraram o corpo do verde Dudu O jogo tinha bugado Primeira vez jogando com o Brenner Caraca A galera tá feliz Na administração Amarelo Eita Já falaram do amarelo Por que eu? Ninguém perto Por que amarelo? Certeza que é O amarelo Eu arrumei o reator Eu e o azul vimos Eita Mas o azul perguntou por que né É Eu vou votar no amarelo Porque a gente tá Tá na vantagem Entendeu? Realmente Como o azul viu Se ele falou por que O azul falou Eu? É eu fui no amarelo Porque se acusou assim Falou que o azul viu Do nada Eu acho que seria muito ousadinho Mas botei no amarelo Vamos ver se é Vamos ver se é Vamos ver se é Era Caraca O amarelo realmente era impostor Boa Ciano Tá Vamos continuar jogando aqui Vamos continuar Vamos vir pra cá Já apagaram as luzes O Ciano eu já sei que não é Agora vamos ver Mais alguém né Vamos ativar as luzes aqui Ativei O marrom tá aqui Deixa eu fazer Minhas Minhas task aqui Pra já resolver isso aqui logo Legal né galera Eles colocaram essas tasks agora Até pra quem é daltônico E foi legal isso Colocaram Símbolos Achei muito legal Inclusão né galera Até mesmo dentro dos jogos Dentro dos joguinhos Ó Fecharam as portas Fecharam as portas E quem tá aqui é o marrom Será que o marrom eliminou Alguém aqui Fechou as portas Acho que não Não achei ninguém eliminado Tá Vamos terminar aqui Ó Tem task aqui pra fazer Eita Acabaram com as luzes Mas enfim Eu tô Acho que eu tô seguro aqui Ninguém vai vir aqui agora Porque tá todo mundo Indo pras luzes Provavelmente Vamos terminar de fazer Nossas tasks Nossa Corpo do vermelho Corpo Do vermelho Embaixo Da Como é que chama aquele negócio Navegação Enquanto as luzes Estavam apagadas Não vi ninguém Por causa Das luzes Não vi ninguém Por causa das luzes Mas Suspeito Do Laranja Ele foi o único Que vi Na cafeteria Um pouco Voltaram no laranja Ou voltaram Não acho que esquiparam Acho que Acho que ninguém foi rejetado É Eu suspeito do laranja Galera Suspeito bastante do laranja Eita Eita Já tem o corpo do azul aqui Caraca Ô louco O corpo Do azul Estava Logo Na cafeteria Estou Suspeitando Do laranja Mas Não Garanto Eu vou no laranja Galera Eu vou no lugar No laranja Ó O laranja saiu Ele saiu Então Não sei Galera Sei lá Eu suspeito Do roxo Pronto Nossa O roxo Voltou em mim Ninguém foi rejetado Mas se for o laranja Acabou o jogo Ai Tem um posto sobrando Eu acho que é o roxo Galera Eu estou suspeitando Bastante do roxo Arrumar a iluminação Tá Vamos correr na iluminação O roxo está querendo me seguir Vamos arrumar a iluminação correndo Pra não dar tempo de fazer nada com ninguém Arrumei a iluminação correndo Roxo tá aqui Ciano tá aqui Eu acho que é o roxo Galera Apertei Apertei Galera Eu acho que é o roxo Temos que tirar Alguém Vai nele Se não for Pode ir em mim Se não for Pode ir em mim Eu vou no roxo Galera Foi agora Só porque eu olhei E eu vi uma atitude estranha Então Vou no roxo Se não for Me perdoa Eles vão acabar indo em mim Mas vamos ver se é o roxo Eu estou suspeitando Do roxo e do verde Galera Do roxo e do verde É o roxo já era Vamos ver Vamos ver se for roxo Vamos ver Ele falou Tem o scan Por que ele já não teria feito o scan? Caraca Não era Eles vão votar em mim agora Galera Porque eu falei Que se não fosse Podia votar em mim Eu não vou eliminar ninguém Tomara que eles saibam Que eu não vou eliminar ninguém Vou ter que falar Pode votar em mim Achei 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 que era o roxo Vou mandar uma carinha chorando ainda Mas não sou eu Só para avisar Eles vão votar em mim Galera Eu vou esquipar meu voto Só para ver se mais alguém esquipa também Não vou no Brenna não Estou desconfiando do marrom Eita Caraca Não votaram em mim Obrigado galera Obrigado 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 Caraca Eles não votaram em mim galera Então eles confiaram que não sou eu Vamos lá Vamos lá Eu também estou desconfiando do marrom agora Olha o marrom vindo atrás de mim Olha o marrom vindo atrás de mim Sai marrom Sai marrom Sai 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 Ai eu tenho que correr Eu tenho que correr Corre 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 Tem alguém lá em cima Tem alguém O ciano está ali embaixo Eu vou fazer aqui em cima Beleza Fizemos Deixa eu virar as câmeras aqui Ó o ciano está ali Me esperando Marrom está aqui também Marrom Vai entrar Ó o verde Marrom Verde e marrom Eu estou achando muito que é o marrom Deixa eu descer aqui Vamos ver se o marrom vai passar por ali Ah ali ó Baixa iluminação Eita o marrom Estou desconfiando bastante do marrom Tá o verde escuro está aqui O marrom entrou Agora o verde escuro ficou lá Será que o marrom vai entrar lá Para iluminar Não Olha o verde saiu Eles estão me seguindo galera Porque eles estão achando que sou eu Mas não sou eu galera Pode confiar Eita Fecharam as portas É o verde Caraca Era o verde Nesse tempo todo Cadê o marrom Marrom me desculpa Eu achei que era você Nossa Era o verde Ele me eliminou Então tipo assim Eles já vão ver que não sou eu Ah o marrom Ele está aqui ó Fazendo download Ou upload Caraca Olha lá o verde vai eliminar ele também Eliminou Ganhou o jogo Caraca O verde ganhou o jogo Meu Deus É galera Eu vou jogar de novo com o Reinaldinho Porém Essa jogada vai ficar para o próximo vídeo Então se você quiser que eu solte o próximo vídeo É só deixar muito like Deixa bastante like E comenta aí assim ó Quero outro vídeo com o Reinaldinho De novo Vai ficar estranha essa frase Fora do português certo Mas eu vou ver o que vocês querem Que eu traga o próximo A próxima partida com o Reinaldinho Fechou? Então deixa o like Não deixa de se inscrever no canal também Para você não perder o próximo vídeo Que eu vou postar para vocês Me segue lá no Instagram ArrobaBraniaMariano Para você ficar por dentro Sempre que eu for jogar Eu vou jogar junto com vocês Fechou? Tamo junto galera Um beijo e Tchau 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 Tchau